Música Boa noite, a gente começa a semana falando de democracia O 25 de outubro foi escolhido como data para reafirmar o compromisso com a agenda democrática em função de um episódio emblemático das violências autorizadas durante a ditadura no Brasil que iniciou com o golpe de 1964 Em 25 de outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado após sofrer tortura no doicode do exército O caso ajudou na luta pela democracia, que só foi retomada a partir de 1985 E para abordar os avanços e os retrocessos dessa recente história a gente conversa com o cientista político, professor do programa de pós-graduação em ciência política da URGS o Rodrigo Sturgozales Professor, então eu queria começar conversando com o senhor sobre os protestos recentes dos últimos anos que tem tematizado uma crítica muito forte e até mesmo pedido o fim de algumas instituições como o Supremo Tribunal Federal, os legislativos Eu queria saber do senhor se esses movimentos, toda essa movimentação, ela é normal da democracia ou sinaliza algum risco, né? Bem-vindo aqui ao Redação TVE Boa tarde, boa tarde aos telespectadores Veja, no jogo democrático, a existência de manifestações, manifestações de rua é parte do processo Então, digamos, em parte nós temos um indicativo de que o Brasil vive hoje uma democracia plena no sentido que as pessoas têm direito e condições de manifestar as suas ideias O que eventualmente não é normal numa democracia é que as pessoas se manifestem contra a democracia e pelo fim do regime democrático Então, uma das preocupações que a gente tem que ter é em relação aos limites do aceitável em torno do jogo democrático Manifestar-se, sim, é bom e é positivo Mas se manifestar contra o fechamento do Supremo, pelo fechamento do Legislativo ou qualquer outra forma de censura às instituições democráticas é um motivo de preocupação e deveria ser um aspecto a ser refletido pela população brasileira E o nosso modelo de representação também é muito tematizado, né? Ele sofre críticas, por exemplo, pela baixa presença de pessoas negras, indígenas com deficiência e outras minorias, né? A gente até tem aprovação das cotas para aumentar a presença de mulheres Isso já surtiu efeito, né? Como é que o senhor percebe os avanços e esses limites desse modelo de representação na nossa democracia? O Brasil tem um lado positivo do seu sistema de representação que é o fato de que ele tem um sistema de representação proporcional o que permite um maior nível, digamos, de representação de setores diferenciados da sociedade No entanto, o nosso sistema de representação de lista aberta ou seja, as pessoas podem votar no nome de um candidato ele desfavorece a representação de categorias sociais ou de grupos étnicos ou de grupos culturais Então, o grande problema é que se há um certo consenso de que esse sistema tem problemas não há um consenso sobre qual a substituição Nos últimos 20 anos, diversos processos de tentativa de reforma política têm sido discutidos no Congresso Nacional sem um consenso Então, digamos, de um lado há o consenso de que temos problemas na representação existente mas não existe um consenso de como resolvê-lo A solução, neste momento, é a consciência do eleitor nas urnas Ou seja, se eles fizeram uma boa escolha consciente isso surpassa qualquer problema do modelo de representação E, professor, também o Tribunal Superior Eleitoral ele tem feito enfrentamento às notícias falsas à desinformação, por exemplo, sobre a questão das urnas e muitos outros temas O senhor acha que a gente que vai ter um pleito no ano que vem deve ter bastante atenção sobre as notícias falsas? É um problema realmente que pode trazer prejuízos para a nossa democracia? Eu acho que esse é o grande desafio, não apenas do Brasil mas de todas as democracias contemporâneas que é como incorporar as redes sociais, a internet e outros novos meios de comunicação ao processo político sem que isso permita que setores radicais utilizem ou abusem dessas ferramentas utilizando seja notícias falsas seja a divulgação de discursos de ódio houve já alguma tentativa de regulamentação mas nós ainda estamos muito na mão das grandes empresas nos Estados Unidos, por exemplo os discursos de ódio patrocinados pelo então presidente Trump foram silenciados por uma decisão da empresa e não do poder judiciário então nós ainda temos muito a avançar os nossos tribunais eleitorais têm tentado enfrentar a questão mas a nossa justiça ainda não está tecnologicamente aparelhada suficientemente para o desafio do enfrentamento da questão das notícias falsas portanto essa é uma questão que não poderia ser deixada exclusivamente à justiça é uma responsabilidade de toda a sociedade brasileira não apenas dos órgãos institucionais de combater as notícias falsas e de denunciar aqueles que utilizam as redes sociais para construir discursos de ódio ou seja, nós não podemos esperar que outros façam isso por nós também é uma responsabilidade de cada cidadão com certeza, né professor? essa questão de checar, né? que a gente se acostuma a falar no jornalismo tem que servir para todo mundo, né? muito obrigada pela sua entrevista cientista político, professor do programa de pós-graduação em ciência política da URGS Rodrigo Stump Gonzalez muito obrigada e uma boa noite obrigado, sempre à disposição e a taxa de ocupação de leitos de UTI no Rio Grande do Sul volta a baixar de 70%, 60% melhor dizendo vamos apresentar agora as informações atualizadas sobre a pandemia com dados da Secretaria Estadual da Saúde são mais de 1.458.000 novos casos de infecção pelo coronavírus 35.334 pessoas já morreram por causa da covid em território gaúcho seis destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas assim como 593 novos casos aproximadamente 7.500 pacientes seguem acompanhamento com o vírus ativo passa de 1.415.000 o número de recuperados a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 58% a partir de hoje a população de Porto Alegre pode se informar sobre onde existem focos do mosquito Aedes aegypti que transmite a dengue, o zika vírus e chikungunya no site onde está o Aedes uma equipe da prefeitura deve monitorar semanalmente mais de 900 armadilhas instaladas em 45 bairros o trabalho vai ser realizado de segunda a sábado os agentes de saúde vão estar identificados com crachá, uniforme e colete e foi sancionada hoje a lei que aumenta de 8 para 10 anos a vida útil dos táxis de Porto Alegre o texto determina que as vistorias passam a ser feitas a cada 180 dias para veículos com vida útil de 3 a 8 anos incompletos e a cada 120 dias para veículos com vida útil de 8 a 10 anos completos já a área livre obrigatória no porta-malas dos veículos diminuiu de 400 para 300 litros os proprietários também poderão solicitar à prefeitura uma reserva de permissão quando houver impossibilidade temporária de uso do veículo cadastrado o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul realizou uma mobilização especial na última sexta-feira a Guarnição Rosa, formada apenas por mulheres, atendeu ocorrências em dois municípios da região metropolitana a iniciativa fez parte das ações do Outubro Rosa elas provam que não tem essa de trabalho de homem e quando um chamado chega, a rotina é a mesma agilidade e foco na missão de salvar vidas durante o dia, 10 bombeiras militares cumpriram escala de 24 horas no quartel do Batalhão de Canoas e no posto de combate a incêndio Matias Velho toda a cidade de Canoas vai ficar a responsabilidade só de mulheres o Corpo de Bombeiros vai ser atendido apenas por mulheres nós vamos ser responsáveis por aproximadamente 350 mil habitantes então todas as ocorrências de incêndio, corte de árvore, acidente veicular somos nós mulheres que vamos representar o Corpo de Bombeiros a Guarnição Feminina entrou em operação para lembrar da necessidade de cuidar da saúde das mulheres fazendo alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização para a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama acionamos a guarnição exclusivamente feminina de bombeiras militares em prol de conscientizar a campanha do Outubro Rosa por isso estamos utilizando as luvas rosas, que é a cor que representa essa campanha para representar no nosso equipamento de combate a incêndio e de prevenção a conscientização da importância da prevenção tanto para o câncer de mama como para o câncer de colo do útero a magia da fotografia em tempos de selfies na periferia da capital, um jornalista quer transformar essa arte em alternativa para gerar trabalho e renda no nosso Abrace à Causa de hoje, a gente conhece o Clique da Combi equipamentos conhecidos, outros nem tanto e até uma engenhosa câmera feita de caixa de papelão para simular como o olho capta a imagem invertida pois com um cabelo maluco oferecido pela turma muita informação e histórias para contar o jornalista, fotógrafo, documentarista e artista Jorge Aguiar chega com seu laboratório ambulante no projeto Clique da Combi que nasceu de uma inquietude do profissional lá no início da carreira Repórter fotográfico policial, no extinto diário de notícias ninguém gostava de fazer reportagem policial era um rodízio e quando me deram um castigo para fazer três dias polícia eu me apaixonei subi morro, desci morro, periferia e aquilo me motivou a focar nos moradores de periferia o Clique da Combi foi um sonho de 30 anos que eu materializei faz 4 anos e nessa oficina destinada a jovens da periferia como os alunos da escola Visconde do Rio Grande no Jardim das Palmeiras em Porto Alegre todo mundo faz uma foto ou no caso da Jennifer uma selfie na lata é uma experiência nova, né? que a gente só tirando o celular e aí, eu acho que vai ficar incrível a foto vai ser a primeira vez de uma selfie na lata a primeira vez de uma selfie na lata o Jorge já ensina a técnica chamada pinhole ou buraco da agulha desde 1996 cada aluno só tem uma chance de escolher o ângulo da lata abrir o pequeno buraquinho por 10 segundos e deixar a luz entrar para passar a imagem para o papel fotográfico depois é fazer fila para entrar na Kombi e revelar o seu clique o Alisson, que é fotógrafo e monitor voluntário do projeto nessa hora, tem que fazer o papel de porteiro ou segurança da luz o furinho da Kombi tem que ser tapado? tem que ser tapado o da lata também só aberto na hora de capturar a foto a portaria aqui é para a gente não deixar a luz entrar seja do sol, natural ou artificial a gente tem que tapar o furo porque lá dentro é só luz vermelha e é fantástico porque o poder hoje em dia da tecnologia e da mídia frente ao processo totalmente artesanal de fotografar com uma lata como os chineses fotografavam há quatro séculos antes de Cristo isso é incrível, né? quando eu era criança a gente tudo tirava foto analógica eu tenho vários negativos lá em casa é bem legal mas não tinha tido a experiência de revelar a sua própria foto ainda? não, de revelar a minha própria foto não ele pegou e mandou a gente fechar os olhos para ver como é que ia ser foi muito legal olhar ele colocando os produtos ali explicando a composição deles foi bem legal o Bernardo ficou um pouco nervoso porque o cinegrafista Rogério Andrade modelo da imagem foi conferir de perto como saiu na foto dele foi uma experiência muito tri eu gostei muito saber como é que é a história da fotografia também como tudo começou, as bases foi muito divertido bem legal vai guardar essa aí de recordação a tua primeira foto? sim, vou guardar vou deixar vou botar num quadrinho, eu acho primeira participação na TV também ah, gostei demais a periferia não vai numa escola de fotografia muito menos entrar numa galeria para ver uma exposição primeiro que a entrada nas galerias ela é 0800 mas o segurança não vai deixar aquele morador simples chinelinho de dedo camisinha bem empuidinha não vai deixar entrar então quando eu faço esses trabalhos eu faço na comunidade a exposição eles tem que se ver e esse projeto do Clique da Combi ele é um projeto que está dentro da economia solidária para geração de trabalho e renda é que depois dessa oficina mais lúdica o Jorge volta com um curso de 20 horas para fotógrafos comunitários dentro da própria escola vai ser criado um espaço que é um estúdio tupiniquim que é para fazer book que é para fotografar criança sabe eles fotografar eventos e ter um ponto de referência e a escola a educação é o ponto de referência na vida de qualquer ser humano o Jorge já contou com os amigos e eventos de artistas para comprar fazer o motor e equipar a Kombi que tem o seu charme mas precisa sempre de manutenção para voltar o que inclui papel fotográfico produtos químicos equipamentos e tudo mais pois dá para ajudar o projeto e acompanhar as andanças pelo site e pelas redes sociais depois do intervalo tem uma conversa com a vencedora do festival da canção Aliança Francesa que realizou sua etapa regional aqui nos estúdios da TVR nesse final de semana um dia de sol em Porto Alegre com temperatura agradável agora são 6 horas e 45 minutos aqui no alto do Mão Santa Tereza faz 24 graus a semana começa com um sol em todo o estado vamos conferir na previsão do tempo a semana começa uma terça-feira de céu limpo no estado manhã com frio um pouco mais intenso apenas na serra e em alguns pontos da Grande Porto Alegre no leste centro norte e noroeste as temperaturas se elevam de maneira significativa à tarde nas demais áreas se mantém agradáveis ventos fracos na região metropolitana mínima de 13 máxima de 29 graus na capital variação entre 18 e 24 em Rio Grande em Cruz Alta os termômetros irão dos 10 aos 27 graus e vamos agora conferir a agenda cultural para esta semana com o apresentador do radar o Messias Gonzalez amanhã é dia de sarau elétrico com o trio Fischer, Grando e Suman eles recebem esta semana o jornalista Juarez Fonseca para bater um papo sobre o livro Aquarela Brasileira primeiro de uma série que recupera entrevistas reportagens e ensaios de uma vida dedicada ao jornalismo cultural a canja musical vai ser com o Marcelo de La Croix o sarau pode ser conferido a partir das 9 da noite pelo site da Rádio Elétrica e pelo Youtube Na quarta-feira às 7 da noite o Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão da URGS em parceria com a Fundação Cultural Caiena realiza Masterclass sobre cúmbia e percussão colombiana ritmo que lota os palcos de Ciudad Juarez a Patagônia a aula online é com o músico andino Juan Manuel Primo Vergara a transmissão acontece no canal do DDC URGS no Youtube e a cantora Luana Fernandes apresenta o espetáculo Lua de Outubro nesta quinta-feira a partir das 8 da noite no Centro Histórico Cultural Santa Casa aqui na capital participações especiais de Negra Jaque e Mariette Fialho o show acontece em formato híbrido com ingressos presenciais e transmissão ao vivo pelo Youtube também na quinta às 8 da noite a banda Diretoria se apresenta no Espaço Marim em Porto Alegre o show marca a volta do Marcelo Salgueiro aos vocais da banda ingressos antecipados direto no local e mais informações nas redes sociais do grupo os músicos Jay Silvano e Rica Sabadini pesquisadores do rock e Portenho se juntam para uma noite de rock and roll no evento Manana es mejor una noche de rock argentino em Porto Alegre no repertório deles nomes como Almendra Pescado Rabioso e Los Gatos entre outros o evento acontece no Bar Ocidente a partir das 9 da noite com o público limitado e respeitando claro todos os protocolos sanitários estadual e municipal era isso semana que vem eu volto com mais dicas para ti aqui no Redação TVE Lançados hoje uma chamada pública e o programa de economia criativa com auxílio emergencial para o setor cultural de São Leopoldo estão previstos 600 mil reais de auxílio emergencial para 750 trabalhadores do setor cultural o investimento é do Fundo de Apoio à Cultura da SEDAC o prazo de inscrições será anunciado nas redes sociais da Prefeitura de São Leopoldo uma noite uma noite de celebrações e pela segunda vez online ainda sem público mas com transmissão aqui pela TVE e FM Cultura neste sábado aconteceu a etapa regional Porto Alegre do 14º Festival da Canção Aliança Francesa um trabalho que começou cedo envolveu profissionais de várias áreas emoções no fim de semana dez cantores e cantoras trouxeram ao vivo um repertório variado de música francófona tudo acompanhado pela banda Crème de la Crème os jurados seguiram suas avaliações de forma virtual enquanto o resultado era decidido teve espetáculo à parte show do intervalo com um outro vencedor do festival o cantor Daniel Di Biagi Um show que ocorreu aqui na TVE transformou os estúdios da programação e do jornalismo em palco e eu tive o privilégio de fazer a apresentação junto com o cantor Juliano Barreto O primeiro lugar ficou com Mariel Mota que interpretou Kamsi Kamsa da cantora Zaz e ganhou entre outros prêmios uma viagem a Paris O segundo lugar foi para Lipsen que interpretou de Juliette Armanet Lindian E o terceiro para Matheus Madri que trouxe sua versão para Comme d'habitude de Claude François O concurso envolve cantores e cantoras amadores e profissionais e promove a descoberta de novos talentos divulgando a diversidade da canção francesa E a gente fala agora com a grande vencedora do 14º festival da canção Aliança Francesa a Mariel Mota Mariel, então parabéns em primeiro lugar a apresentação foi linda e conta pra gente como é que foi a tua preparação você já tinha familiaridade com a canção francesa era algo já presente na tua trajetória bem-vinda aqui ao redação Obrigada é um prazer estar aqui primeiro muito obrigada pela parabenização foi um prazer enorme participar desse festival e principalmente ter tido esse esse privilégio de ganhar o prêmio foi muito prazeroso mesmo tem sido prazeroso e bom eu tive um pouco de contato com música francesa e um pouco com a língua mas pela parte da fonética desde a faculdade que eu me formei em música e lá nós somos obrigados a cantar músicas de diferentes idiomas e o francês era um deles então eu conheci um pouco da língua através dessas músicas e depois eu comecei a conhecer repertório de música francesa conforme eu fui me apaixonando pela língua eu gostava de usar aplicativos de línguas assim pra aprender um pouco porque eu realmente sou apaixonada pela língua mas ainda não tive a oportunidade de estudar de fato então a minha preparação pro festival foi suada porque eu não sou falante da língua francesa embora eu conheça algumas palavras então eu tive que botar o ouvido e a cabeça pra funcionar riscar muitas folhas de papel pra tentar limpar bem a pronúncia a fonética e claro que eu tive a ajuda de amigos do meu professor de canto da Luana Pacheco que é muito amiga e que também já ganhou uma vez o festival da canção e enfim suei pra conseguir tipo limpar bem o francês mas foi um processo muito legal pra mim muito enriquecedor aprendi muito foi desafiador mas muito prazeroso muito pra gente que tava acompanhando né foi muito tranquilo eu imagino que todos né os dez participantes estavam muito nervosos mas pra gente a gente só se ligava na música mesmo né foi muito gostoso de acompanhar e Mariel também como é que essa vitória impacta na tua carreira né como tu já mencionou então tu já é licenciada em música é professora né atriz também bailarina o que que isso traz pra tua trajetória então na verdade até o festival é um ponto muito importante pra mim na carreira porque nos últimos dois anos mais ou menos eu vinha dando uma desacelerada na parte artística e tava com foco mais na parte artesanal com um trabalho mais artesanal assim artístico menos de palco e no ano passado que eu voltei a dançar estudar mais o canto voltei a dar aulas também que eu tinha dado uma parada por um tempo e e o festival e principalmente a vitória né que eu acho que ainda essa premiação assim da vida pelos esforços foi muito importante nesse ponto pra eu realmente tipo dar uma alavancada mais intensa assim na minha carreira artística então eu acho que é um ponto de virada o festival e principalmente ter já ganhado essa etapa estadual foi realmente muito importante e já começa a pintar alguma coisinha ali aqui de novas oportunidades partindo desse festival então eu tenho certeza que agora vai girar um pouquinho mais rápido a roda aqui também que maravilha super merecido né Mariel a gente está acompanhando um trecho aqui da sua apresentação que lhe deu então essa vitória no festival da canção Aliança Francesa tudo isso aqui no estúdio da TVE e a final a etapa nacional acontece no dia 27 de novembro lógico você tem a nossa torcida aqui da TVE de todo mundo né aqui do regional quem te acompanhou está torcendo pra ti e eu quero agradecer muito então a tua participação aqui no Redação TVE um prazer muito grande te receber né tu vencedor então desse 14º festival da canção Aliança Francesa é sucesso na sua carreira nessa etapa final aí e muito obrigada muito obrigada merci merci e na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil uma boa noite pra você até amanhã e se cuide 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 Eu não quero mais seguir meu caminho e acreditar em mim. Écoute, écoute-la, essa pequena noite. Écoute, a viante, ela guida-te-tá. Com ela, tu podes achar. Com ela, tu podes achar. Com ela, tu podes achar.